Oi gente, tudo bem com vocês? Então eu vim mais uma vez aqui com vocês para fazer um vlog. Dessa vez é um vlog diferente, porque eu vou para o Parque de Oné para fazer um vídeo do Arraial do Povo de Deus, que é um evento da nossa igreja, que tem todo ano aqui, que a gente faz, é lógico mesmo, brasileiro. A gente se reúne lá no parque e a gente faz esse evento, é tipo um arraial, que é um evento de colheita, que o meu irmão fala, meu irmão que é pastora, e ele reúne todo mundo da igreja, todo mundo se veste de caipira, e faz a maquiagem de caipira, e cada um leva um prato típico, diferente, tipo bolo de milho, um gusá, eu já explico de volta para vocês, que eu vou pegar esse trem aqui para ir para lá, não posso perder. Eu já volto aí com vocês, explico melhor. Então gente, voltei, acabei de descer do trem, desci aqui em Oné, aqui é a nossa igreja, onde eu frequento, os cultos, hoje é domingo, está tendo o culto dos africanos, e eles fazem muito barulho, eu gosto muito, quando é culto dos africanos, eles fazem muito barulho. Então agora eu estou esperando outro ônibus, porque o parque é logo ali atrás, e o ônibus como já está para passar, só são duas paradas até ali, o parque de Oné. E hoje o dia está tão bonito, olha o meu look de caipirinha. Na verdade, eu ainda, eu não achei uma sainha, nem um vestidinho, então eu coloquei essa blusinha, e eu vou fazer as pintinhas daqui a pouco, e umas trancinhas no meu cabelo. Quando eu chegar lá no parque, eu vou entrar no banheiro, justamente para terminar o look, né? O look do dia, da caipira. E esse evento, gente, é um evento que a gente reúne todo ano, a gente faz agora em agosto, porque justamente é uma época que não chove muito aqui, é uma época que está um pouco mais sol, se bem que esse verão ou esse ano foi difícil, né? Muita chuva. E graças a Deus que hoje Deus presenteou a gente com esse dia lindo, aonde não tem quase nada de nuvem no céu, pode ver aqui. Eu estou gravando com o celular, olha só. Então, o dia está mesmo muito especial. E lá está um monte de galera da igreja brasileira, eu vou formar cada comida típica, eu já fiz aqui a minha comida, o que eu fiz foi um bolo de milho, pipoca, eu coloquei tudo aqui, justamente para mostrar para vocês. Então, olha, a maquiagem da caipira, eu coloco óculos que é para disfarçar no ônibus, né? Porque eu não quero pagar mico de trancinha, nem de pintinha no rosto. Mas lá no parque eu vou me pintar, e daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Oi, gente! Foi a Caty. Estamos a caráter, agora eu já troquei meu cabelo, coloquei minha trancinha. Meu cabelo está pequeno, mas ainda deu. Olha as pitinhas de caipirinha. Nós viemos de onde? Nós viemos do sítio. Ah, da roça. Ai, gente, nós viemos da roça. E nós vamos comer, 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 nós vamos dançar. Vamos escutar a música se prestar. A galera toda já está aqui, né? Eu vou filmar a galera para vocês. Então, gente, vou mostrar aqui o pessoal. Aqui essa caipirinha aqui. Olha aqui, esse daqui colocou até umas... Como é que se diz? É retalho, né? Estão bem legais vocês. Aqui, embaixo aqui. Ela está filmando. É, ela, é. Tem duas aqui que não quiseram se vestir. Aquela ali também não quis. Está meia doentinha. Tipo a sua noiva. Ah, é? E aí, gente, então aqui a galera está servindo vatapá. Todo lá na rio, não tem um padre. Não, tem um padre. Vatapá, delicioso. Serve lá primeiro, depois serve aqui. E é isso, galera, que a gente está preparando aqui. Estamos nesse momento aqui agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso que Deus tem nos concedido. Não temos palavras para expressar, como disse o apóstolo Paulo, que são palavras inerfáveis. Mas, com palavras que vêm dos corações nesse momento, eu quero agradecer a vida do pastor Daniel e esse levita maravilhoso que está aqui no nosso lado. Agradecer por esse momento maravilhoso. Olha, quero dizer para você que está do outro lado assistindo essa gravação, que está sentado em pé, trabalhando, andando, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Não esqueça, Jesus te ama. Amém. Valeu. E nós também. Anariei. Tem que vir você aqui. Olha aqui, o Manassete está bem caipira mesmo, porque ele já colocou um botão. Um botão acima de propósito. Mas, Manassete, cadê o bigode? O bigode. Ano passado tu ficou de fazer. Você que é maquiadora. Eu tenho ali o bigode. Bora fazer. Vamos fazer o bigode. Olha o Adriel. Gente, olha o Adriel, que fofo. Ai, meu amor. Tia. Cadê da tchau para esse tubete? Adriel. Aqui, Adriel. Adriel. Oi, meu amor. Você está de caipira, meu Beleco Teco. Você está todo sério, meu amor. Por que você está sério desse jeito, meu Beleco? Oi, mamãe. Então, gente, a gente já está, o pessoal já está comendo vatapá. Daqui a pouco a gente vai comer aqui. A gente vai comer. Esse pessoal aqui já é um outro pessoal, o que não tem nada a ver com a gente. Isso é outra coisa. Mas o nosso povo mesmo está mesmo só aqui. O nosso povo está só aqui. E é isso, gente. A gente tem aqui, a gente está começando o churrasco. A nossa churrasqueira é essa. Aqui, deixa eu mostrar. Então, eu estou começando a colocar. Eu trouxe também umas coisas para colocar. Aqui é um coraçãozinho de frango, né? Aqui é um coração suíço. Pense, coração suíço. Pense. Gostoso, né? Gostoso. Então, o som está ali. A gente vai armar o som depois, com as músicas caipiram. O pessoal está jogando bola aqui. Esse aqui é um italiano. Como diz o italiano? Boa tarde. Boa. Boa tarde. Boa tarde. Como diz o italiano? Buongiorno. 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 Italiano. Buongiorno. Buongiorno, mas todo dia? Não. Agora é bom pranzo. Como? Por manger. Pranzo. Não. Apremedi. Bom pomeriggio. Bom pomeriggio? Bom pomeriggio. Olha aí, Elisânia. Aprendi aí. Ok, ok, galera. Então, gente, continuando. Eu já comi o vatapá. Já comi aqui um coraçãozinho de frango. E o pessoal for ali pegar o som para colocar aqui na... Que está bem ali. É, bem ali logo. Daí eles vão armar para colocar umas músicas bem juninas, mas estilo gospel. E é isso. Está uma delícia hoje. Aqui tem muita gente nesse parque hoje. Tudo muito legal. Parque continua, né? Esse parque aqui eu sou fã. Abre espanhol. Ah. Sim. Subar uma oratilha em terra para a Colômbia. Ah, é. Do lado. Do lado. Isso mesmo. Gente, mas muita comida que vocês trouxeram também, né? Igual o brasileiro. Come muito. Pessoal aqui bem simpático do nosso lado também, mas eles são da Colômbia. E é isso. Aqui na Suíça é assim. É todo tipo de raça, de gente, de pessoas. De qualquer lugar do planeta que vem para a Suíça. E quando tem um solzinho aí a gente aproveita, né, galera? E aí, Manaceste, tu foi pegar ali o quê? Comida mineira, né? Vaca atolada. Fui pegar e vamos desatolar essa vaca hoje. Nossa, quero provar essa vaca atolada. Comida mineira. Uhul. Ah, foi eu que fiz. Já fiz? Cuida com que isso aí. Isso aí me dá pra todo mundo. Que vídeo aí. Gente, olha aqui essas meninas maravilhosas, lindas. Belíssimas. Dá um tchau aí, meninas lindas, maravilhosas. Dá tchau, querido. Dá tchau. Dá tchau. Olha a Dani, vaqueira. Amiga, você vai pra qual o rodeio? Da roça, né? O rodeio da roça, né, amiga? Ai, meu Deus. Jéssica, mostra aqui teu look de caipirinha. Vem cá. Vem cá, Jéssica. Mostra teu look de caipirinha. A Jéssica tá muito linda. Vem cá, Jéssica. Tá toda bonitinha com a cadeirinha dela. Vem, Jéssica, rápido que eu tô gravando. Mostra aqui teu look, amiga. Olha que fofa que ela tá, Jéssica. Que linda que ela tá. Adorei, Jéssica, teu vestidinho. Adorei. Mostra tua cachorrinha, Jéssica. Mostra tua cachorrinha, Jéssica. Traz aqui. Como é o nome da tua cachorrinha? Como é o nome da tua cachorrinha? Laika. Laika é o nome dela? Ai, que fofa. Titia. Ai, Titia, que coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu. Que fofa. Primeiro ajeitando. E aí tu vem de que roça? Lá da Mina. Lá de Mina. Lá de Mina da roça. Uai, sou. Da roça de São Paulo. Uai, sou. É na roça de São Paulo. É na roça de São Paulo, mas até mineiro. Oxe, uai, uai. Como é que diz? Da roça de São Paulo. Uai, sou. Uai, gostei, compadre. Tu vai pra onde? Compadre. Eu vim pra festança. Vim pra festança? Vim pra festança. E a gente vai dançar depois quadrilha. Vai, vai. Vai dançar quadrilha depois. Aí, pronto. Bom, tá bonito, tá biito, compadre. Tá com biito. Aqui tá vaca tolada. Ah, aqui que tá vaca tolada. Deixa eu ver essa vaca. Só isso. Uai, que delícia. Depois vou pedir pra pastora... Não, feita por um verdadeiro mineiro, né? Então, gente, agora a gente vai filmar aqui o munguzá. Da hora. Tá gostoso, né, Neide? Ainda não provei isso pela cara da boca. Tá bom o munguzá, Manacete? Tá bom. Tá bom o munguzá? Vai lá, aquele ali só... Manda aí um recado pras meninas aí, que tão assistindo, pras youtubetes. Esse munguzá tá uma delícia. Uma delícia. Aqui, gente, ó. Hoje nós estamos fazendo uma festa aí do... Arraial do povo de Deus. Arraial do povo de Deus. Tudo trágico, caipira. O Manacete colocou a camisa do animal abotoada, porque é o típico puro caipira. E daqui a pouco a gente vai fazer umas brincadeiras, né, Manacete? Bacana aí, pras meninas verem, assistirem. E a gente tá aproveitando e comendo aqui a culinária aqui. Culinária bem brasileira, bem junina, né? Bem junina. Ok. Oi, meu Deus, o Adriel arrumou uma companheirinha. Oi, titia. Titia, tu tá paquerando, titia? Tu tá paquerando, titia? Oi, meu amor, que fofa. Como é o nome dela? Taís? Laís. Laís, que linda ela. Oi, meu Deus. Tem os olhinhos claros, né? Ô, meu Deus, esse caipirinha. Tu já tá paquerando na roça, caipirinha. Então, meninas, olha, essa daqui é carioca do Rio, né? Oi, um beijo, sim. E esse também, né? Da onde mesmo, São Cristóvão? Não, é Rio de Janeiro mesmo, lá, Baixada Siluminense. Ah, tá. Ah, eu morava em Itanina. Ai, chique, que chique. Esse é o José. José, hoje tu lhe falou que tu ia cantar uma música. Mas não canta a música do tempo do Bumba lá, da nuvem passageira, não. Ele queria cantar uma música, é uma nuvem passageira. Canta outra aí, José. Vai, canta. Canta, José. Vou pintar uma faixa amarela gravada com o nome dela. Isso, vai. Vou mandar pendurar na entrada da favela. Olha. Show de bola. Isso aqui é meu amigo Manon, é carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Bem, vocês bem conhecem o Fernandinho Beira Mar, né? Você pode ver que a fotocópia... Não, agora ele pegou pesado, Manolo. Agora ele pegou pesado. Gente, tem uma carioca lá do Rio de Janeiro, que mora em São Caetano do Sul. Peraí. O nome dela é Val Calandrini. Manda um abraço aí pra Val, todo mundo aí, que eu vou filmar vocês. Beijo pra Val aí. Val Calandrini, do Rio. Um beijo, Val, pra você. Val, tudo de bom pra você. Se você tiver a oportunidade de vir pra cá, vem. Conhecer, né? Então, canta aí a música outra, vai. Canta. Canta ali, canta. Vou mostrar o meu moguzá. Você fala uma música que brasileiro gosta muito pra mexer quando ele tem uma namorada, sabe? Quando ele entra e entra e entra e ela quer deixar ele, manda ele embora, ele canta o seguinte. Como vou deixar você se eu te amo? Ai, eu acho que ela vai gostar. Como vou deixar você se eu te amo? Rapaz, é um eterno apaixonado esse homem, né? Romântico. Apaixonado pela vida. Apaixonado por Geneve. E apaixonado por Jesus. Ai, gente. Gente, a gente acabou de fazer uma brincadeira aqui, bem engraçada. É o primeiro que a gente vai falar nada. Um aplauso para os homens! É o primeiro que a gente vai fazer uma brincadeira aqui. É o primeiro que a gente vai fazer uma brincadeira aqui. E a brincadeira continua, e a animação continua, o sol continua brilhando, bacana, quentinho. Para ver o que está acontecendo aqui. Começa a brincadeira da bola. Ai, eu quero. Eu vou entrar. Esse é o brinde? Esse é o brinde? Uau, eu vou já entrar nessa brincadeira. Valente! 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 Vai, vai! Atenção, valente! Valente! Stop! Agora vou ter que falar tudo aqui. Ele tá imitando aqueles caboclos lá da roça. Vamos lá. Bora Danilo, vai. Vai engraçado. Eu nem pensei de mim. É ele. É o chãozinho. Vamos lá. Vai sanguinho aí. Esse caipira é papagalho na vara. Estamos escolhendo caipira. Caique. Desse jeito chega tá assim. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Rapaz na verdade. Eu estudei muito. Vai Eudes. Esse caipira caiu de moto. Viu? Esse pai caipira bebeu foi umas. Ele tá com o jeito que ele tá meio penso. Tu tomou uma caipirinha da grossa. Quem não fez? Eu. É? Já foi. Eu tô nervoso já. Sai, Gabriel. Pronto. Esse meu tá com dor de barriga. Cuidado. Não, eu tô com dor no ar. Tá com dor de barriga. Olha a pinta do maluco. Tem muitas frutas. Passa a bola na barriga. Tem muitas frutas aqui. Passa a bola na barriga, Daniel. Ô, gente. Por causa que na minha tem muita. Ha, 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 ha. Puta Pinterest e conversa na vrai compartilhada com uma boda Diesel e, hua,哈, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Quick question. Eu moro no sertão Quando eu nasci, eu nasci Vocês estão alegiando as caipiras Caipira, um pouquinho da terra Isso é uma caipirinha Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Gente, é o seguinte Vamos aplaudir aqui Quem acha que é o Gente, esse foi o casal Caipira da festa Eu vou finalizando O vlog Do arraial do povo de Deus Gente, eu não consegui Ganhar a miss caipira Da festa do arraial Do povo de Deus, mas eu vou encerrar esse vlog E Foi muito legal participar Poder mostrar um pouquinho das brincadeiras aqui Do parque E é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, dê aquele joinha Bem bacana Sou Um joinha Sou Bem da roça E é isso gente Agora eu vou dar essa quadrilha Beijo, tchau 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 Tchau